Invejoso sai do meu pé, sai pra trás Cê só fica no meu pé, querendo copiar Vida é assim, o marmo pra enfeitar Tá no fiquem, que mal vai decorar Operação de manhã cedo, o pau meio tempo Eles é otário, eles tá com medo Dia a dia é nóis, no plantão É uma revoltada, um púzinho na mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso que eu não desperdiço uma batida Quando comecei foi poucos que apedicou Hoje tá vendo que o avião decolou E do meu lado só o escuro e verdadeiro Na mesa hoje já tá cheia de parceiro Ei, supiranha, tira o olho do estado Hoje tá vendo que o avião decolou Ai, Kaliquinha, KF na voz BR, faixa preta tocando É outra parada, entendeu? Vida é assim, o marmo pra enfeitar Perta no fininho, não vai demorar A gente me casou e acha que eu pulgo nas costas 23 é o elenco e cê vai me beijar a cota Aqui nós tá na moda, as patricinha adora Ela sobe o pistão só pra poder lidar Puxei o bonde dos comentários E o menor não tem falha Puxo meu fundamento, aqui que é zero pra cá Sete de ouro, sorriso, barro, só a mulher que traga As patimães pra doer, tem um janela na casa Na rede que é nóis, a fera do moço Cantando as peças, traçante, incremendo a terra Tá o bicho na favela Tenta me pegar, se calma, não te cuspi, te dá Perta sem renda, tô rindo até a cabeça Invejando, sai do tempo BR, faixa preta É outra, moleque, tá fazendo as penas A gente não pode lidar Vida é assim, o marmo pra enfeitar Perta no fininho, que não vai decolar